o online é ferrante saudação vulcana galera é o seguinte eu já falei sobre esse aplicativo aqui olha que eu tô no lugar que eu vou começar a trabalhar aqui é um boliche que tem jogos virtuais aqui é um investimento carinho a gente vai fazer a segurança aqui também se deixei aqui esse aplicativo já falei dele antes né aplicativo que você anda e ganha criptografia né sendo que existe duas moedas existe a moeda que é essa aqui ó essa moeda aqui que eu tô com esse saldo de 207 tá se eu fosse vir aqui no shopping eu poderia comprar uma lanterna dessa tá vendo só apertar aqui para a direita que deslizar para a direita aqui eu comprei essa lanterna tá e tem outros itens aqui com outros preços né por exemplo aqui ó esse item também aqui tá vendo eu teria que pagar 120 daqui o link dessa moeda que eu ganhei e receber em casa e essa gritaria toda aí é o seguinte o pessoal empolgado com aquele jogo virtual ali ó ó tá voando lá menina tá vendo por isso que ela tá gritando então não ligue para a gritaria então no shopping daqui mesmo do aplicativo você tem vários itens aí que você pode estar comprando pela moeda do aplicativo né tá ok você pode turbinar o aplicativo também aqui em bit você pode turbinar o aplicativo aqui no vídeo não vídeo é outra história aqui você tem que acumular e tentar pegar esses cards aqui que eu acho que é para comprar tá ok aqui você vai transformar a sua moeda normal na moeda que você vai poder fazer transação na na blokchain tá no caso seria switch tá bom tá bom mas é que change no caso vai dar para comprar e vender nas xax tá bom vou voltar aqui e tem com você também fazer o aplicativo ficar melhor deixa eu ver onde é que é minha pra onde é deixa eu me lembrar onde é aqui ó aqui você pode aumentar a força do aplicativo mas eu não vou fazer isso né você vai ter que pagar pra isso também 29 25 dólares anualmente né não sei se vocês viram que dá pra comprar dentro do aplicativo tem um preço até bom tá vendo que vou mostrar pra vocês aqui então aqui dá pra ver que é 10 desse desse da moeda do coisa mas se você for olhar o preço no shopping quanto é o artigo e da 3 eu também mostrar outra que esse daqui 95 né que 95 ele tá valendo aqui cadê onde é que ele tá cadê o preço até acabou esse será não aparece o preço mas não é acima de 10 euros deixa eu colocar tá aqui acho que é isso aqui não mais uma esse aqui 120 vai tá valendo quanto em euro olha 10 euros tá vendo 10 euros então vale dinheiro também o aplicativo né deixa eu pausar e mostrar outro aplicativo aqui olha esse outro aplicativo aqui eu já fiz outros vídeos sobre ele você caminhar você ganha nft e também esses essas imagens de calçado tá eu já fiz outros vídeos procure aí não ficar falando sobre isso mas normalmente assim você vai pegar aqui vai em meu próprio quanto mais profile né onde é que é aqui aqui ó em vitócrão para convidar pessoas quanto mais pessoas você convidar né mais você ganha dessa quantia aqui desse dessa moeda aqui que você vai estar podendo comprar e quanto mais você caminha também você vai poder comprar no shopping e no marketing no marketing você vai poder comprar dos outros e vender seus sapatos e no shopping é só da plataforma tá eu vou mostrar só mais algumas coisinhas aqui tá aqui aqui você pode escanear a área e procurar caixinhas aqui tá então nessas caixinhas você pode melhorar o seu sapato meu no caso tá com 58% ele já tá quase morrendo né 58% só então tem caixinhas que fazem de voltar virar 100% né que vai limpar o sapato no caso limpar vamos dizer e tem outras caixinhas que vai ter moedas e outras caixinhas vai ter outros sapatos sendo que alguns deles são nft tá por exemplo deixa eu achar um nft aqui esse aqui se eu não me engano é nft esse tá vendo esse sapato amarelo aqui se eu não me engano é só nft então dê uma olhada já tem outro vídeo sobre isso eu vou finalizar o vídeo vou deixar no subtítulo no subtítulo todos os links para você tá vendo esses dois né aplicativos que a gente ganha dinheiro não criptomoeda nft andando tá aquele abraço tamo junto e fui e aí e aí